E aí galera do canal Captura Sobrenatural, beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Galera, seguinte, hoje o vídeo tá um pouquinho diferente, tá? Tem alguns barulhos aqui, galera. Tô perto de uma pista aqui também. Eu tô numa olaria aqui, galera, tá? Passaram o local aqui pra mim. E quem tá comigo aqui é o seu Luiz, né, seu Luiz? Luiz. E alguns relatos, galera, de que o local aqui é assombrado, tá? Ele mesmo já viu algumas coisas aqui dentro e eu vou deixar ele falando um pouco aqui. O que que aconteceu aqui, seu Luiz? Ah, eu chegando três horas da madrugada pra trabalhar, que eu era empreiteiro da olaria. Quando funcionava. É isso. Aí quando eu abri o portão, não percebi a bicicleta. De repente eu olhei do lado assim, eu vi um senhor branco, de paletó branco, calça branca, chapéu preto assim, igual uma escanta assim, parada assim. Dali a pouco eu saí mais ou menos dois minutos, olhei pra trás assim, sumiu. Você viu um homem, então, todo de branco? Todo de branco. Aí apareceu bem aqui e sumiu? É, perto de noite. De noite, durante a noite? Três horas da manhã. Ah, entendi aí, galera. O local aqui parece que é assombrado. E teve um acontecimento lá na casa do fundo também, né? E teve na casa do fundo lá que um senhor lá se matou lá, se desgostou da vida e se matou lá. Ele tava desgostoso da vida, mas se matou como? Pegou e colocou uma corda no pescoço e amarrou na árvore lá e se puxou e morreu. Colocado. Ó, galera, ó, vocês estão, eu acho que tá dando pra entender aqui. Então lá no fundo, esse homem, ele tava desgostoso da vida, aí amarrou uma corda na árvore e se enforcou. Isso, aí quando a esposa dele chegou, ele tava lá de pendurado na árvore lá, morto, morto. Ah, entendi. Ó, galera, vocês viram? História pesada do local aqui. Ele disse que já viu um homem aqui durante a noite, né? É, de branco e chapéu preto. De branco e chapéu preto. E sumiu, apareceu e sumiu. Certo. Ô, seu Luiz, e também lá embaixo o senhor tava falando pra mim que escutou uns barulhos. Eu tô indo pra falar que era secador de tijolo aí pra desativar. Durante o dia a gente vê, assim, barulho, assim, o cachorro lá. Eu vou lá olhar e não vejo nada. De repente some, para o barulho. Não vê nada, senhor. Não vê nada. Alguns barulhos estranhos, então. É, e a gente fica meio arrepiado, né? Então a gente já sabe que tem coisa ruim ali. Entendi. Ó, galera, vocês viram, né? O seu Luiz passando relato aqui. Tá um senhor bem, bem, bem bonzinho aqui, ó. Tava conversando com ele bastante. Ele vende umas... Vende as minhas coisas aqui. Vende as coisinhas dele aqui. Que eu tomo conta aqui da propriedade. Que ele toma conta aqui, tá? Deixou eu gravar aqui e relatou essas coisas aqui pra mim. Beleza? Ó, se você tá chegando no canal aí agora e não é inscrito, eu convido a se inscrever. Se junte a nossa família Captura Sobrenatural, tá? Sejam todos bem-vindos. Galera, três vídeos por semana, sempre às duas horas da tarde, tá? Deixa o like aí e comentem também. E tem o Instagram do canal e a página do Facebook. Eu sempre posto as coisas lá. Se vocês quiserem seguir, sejam todos bem-vindos. E também vou deixar o meu WhatsApp, tá? Chame eu lá no WhatsApp, salva o meu número primeiro. Aí vocês se identificam lá, falam o nome de vocês, de onde que vocês são. Que eu vou estar salvando vocês lá no WhatsApp e respondendo vocês lá. Beleza? Então é isso aí, seu Luiz. Obrigado pelo relato que você tem passado aqui, tá? Então eu vou entrar lá pra fazer uma investigação lá, tá? Pode entrar lá. Ó, galera. Ó, seu Luiz aqui, ó. Obrigado, hein? De nada. Galera, tamo junto, hein? Bom, galera, ó. O local é esse aqui, ó. Bem na Casa Verde. Tá? Igual o seu Luiz passou pra mim. Eu espero que esteja... Vocês tenham entendido a apresentação que eu fiz lá. Vários barulhos de carro lá. Teve uns cachorros também latindo. Mas ele falou, galera. O local aqui é assombrado. Assombrado mesmo, tá? Ele já viu uma aparição lá na frente. Eles escutam um barulho ali pra baixo, ali, ó. Tá? Lembrando, isso aqui era uma olaria, tá? E eu pedi pra ele. Eu falei que não quer participar do vídeo lá comigo. Ele falou que não gosta de entrar aqui. Ele tem medo. Depois que ele viu o negócio lá na frente, tá? E ele falou pra mim que um homem se matou aqui enforcado, né? Vamos dar uma passada com o K2 ali, galera, né? Vamos... Por enquanto eu não tô sentindo nada ainda, né? Mas vamos dar uma passada com o K2. Se der algum pico no K2, nós já entra com o Spirit Box aí, beleza? Então é isso aí. Ó, eu passei pela cerca lá que ele me autorizou, tá? Olha lá o portão lá. Passei pela cerca lá. A motoca tá lá na frente, num canto aqui que tem a pista. Ele tá cuidando pra mim. Um senhor bem gente boa, né? Então ele vai tá vendo esse vídeo aí. Seu Luiz, muito obrigado de coração, tá? Ter participado aí. Contado o relato do que aconteceu aqui pra mim, ó. E é isso aí, galera. Vamos lá. Galera, seguinte. A história eu já contei pra vocês lá. Então, a história não, né? O que que aconteceu aqui mesmo? O relato que ele me passou. Já vou ligar o K2, ó. Ó. Pronto, galera. O K2 tá ligado. Qualquer pico que der, qualquer sinal que der, ó. Eu já mostro aqui pra vocês. Beleza? E... Ah, é mesmo. Ó lá, galera, ó. Nossa, velho. Ó a corda lá, ó. Não sei se... Deixa eu chegar mais perto ali, ó. Ele falou pra mim que tinha corda aqui na árvore ainda. Ele falou pra mim. Deixa eu ver. Foi bem aqui, ó. Ó. Nossa, velho. É mesmo lá a corda lá, ó. Tá tão velha que tá até com lodo, ó. Ó, vocês tão vendo, ó. Tá enrolada em duas voltas lá, ó. E tem o resto dela aqui, ó. Um pedaço aqui, ó. Pendurada. Ó, ela passa por lá no tronco, lá. Nossa, velho. Tem a corda aqui ainda, ó. Ele se enforcou bem aqui, galera. Ele também já falou pra mim que ele já viu o mesmo homem que ele viu lá na... Lá. Ele já viu aqui também, ó. Tá? Ele falou pra mim que ele já viu aqui. Um homem parado. Então, galera. Ó. Eu peço licença aqui do local, tá bom? Eu sou o Ricardo Alves. Só vim aqui fazer um vídeo. Fiquei sabendo da história desse local aqui. Do que que aconteceu aqui, tá? Tô aqui só pra tentar ajudar. Então, se tiver algum espírito aqui, ó. O espírito desse homem. Eu peço pra você que você se aproxime aqui. Certo? Eu vou tentar te ajudar. Eu vou fazer algumas perguntas com o meu outro aparelho. Tá? Eu não vim aqui pra confrontar. Eu só vim com a intenção de ajudar. Opa, parece... Opa, olha lá. Deu um sinalzinho no K2 aqui, galera. Bem no verde ali, ó. Bem pequenininho, mas deu. Nossa, a sensação aqui. Eu tô sentindo. Uma sensação estranha. Eu vou entrar ali na casa ali pra ver também. Ele morava nessa casa verde aqui, tá? Ele e a esposa dele. Como vocês viram lá no relato que ele me passou. Aí ele se enforcou e a esposa dele chegou e viu ele aqui, ó. Enforcado aqui, ó. Felizmente, né, galera? É, infelizmente, algumas pessoas fazem isso, né? Não dá pra entender. Mas nós não estamos aqui pra julgar também. E se tiver presença aqui, ó. Peço que se aproxime de mim aqui. Opa, olha lá. Hum... Hum... Ó. Olha, impressionante, ó. Tem presença, galera. Ó, travou no meio lá. Olha. Foi quase no vermelho, ó. Hum... Ó. Olha. Impressionante, galera, ó. Bem embaixo da corda aqui, ó. Vamos ali na casa ali. Tá ventando um pouco, galera. Eu acho que eu vou fazer um spirit box ali, ó. Porque senão o vento pode atrapalhar no áudio aqui, tá? Mas é isso aí, ó. Essa daqui era a casa dele, ó. Faz muitos anos que aconteceu isso aqui, tá, galera? Bem abandonada. Opa. Dá licença, tá? Só vim fazer um vídeo com todo respeito. Pra tentar ajudar. Não vim confrontar o que é que esteja aqui. Opa, olha lá. Olha o K2. Deu pico aqui também, ó. Ó. Impressionante, ó. Olha, travou o K2 aqui, galera, ó. Presença forte aqui, ó. Dá pra sentir, ó. Só mata dentro da casa, ó. Não tem nem teado mais, ó. Olha. E o tempo tá de chuva, galera. Eu vou tentar ser meio rápido aqui, ó. Deixa eu guardar o K2 aqui. Vou me arrumar aqui pra já fazer o spirit box, galera. Já deu um pico. É bom que eu tô bem perto da árvore ali. Olha lá, acorda lá. Tão vendo? Meu Deus do céu. Que sensação. Opa. Mais voz. Voz de homem aqui, ó. Já falou alguma coisa. Opa. Eu sou o Ricardo, tá? Me apresentando aqui mais uma vez. Tá bom? É João. Seu nome é João? Isso aí mesmo. Esse é meu nome. Ó. Impressionante. Esse é meu nome, João. Certo, João. Certo, seu João. Eu sou o Ricardo, tá? Só vim aqui com a intenção de ajudar. Fiquei sabendo do que que aconteceu aqui, tá bom? É só. Seu João, deixa eu te fazer uma pergunta. Só tá essa presença sua aqui? Só tem a presença do seu João aqui? É só. É só. Certo, meu irmão. Certo, meu irmão. Seu João, deixa eu te perguntar. Por um acaso, foi o senhor quem se forcou ali naquela árvore? Tirou a própria vida? Foi eu. Foi sim. Tá pesado aqui. Lá na árvore, ó. Nítico. Tá pesado aqui, sério. Tá pesado. Meu Deus do céu. Certo, seu João. Certo, ó. Desde já, tá, meu? Desde já, meu querido. Eu sinto muito pelo que te aconteceu aqui, tá? Não tô aqui pra te julgar. Só quero saber o porquê que o senhor fez isso, tá? Se o senhor puder me falar, vai ajudar eu aqui no meu trabalho, na minha comunicação, pra me tentar te ajudar, tá bom? Seu João, você se lembra o porquê que o senhor fez isso? Tirou a própria vida ali naquela árvore? Sali. Aconteceu alguma coisa pro senhor ter tirado a própria vida ali? Ali, sim. Sali. Tava... Tava triste? Falou, tava triste. Tava triste. Eu entendi aqui que o senhor falou... Ó, tristeza. Eu entendi aqui que o senhor falou que tava triste. É isso? Isso mesmo. Assumiu. Certo, seu João. Certo. Mas o senhor pode me falar triste com o quê? Minha vida. Minha vida. Falou aqui, ó. Triste com a minha vida. É... O senhor era casado, né? Parece que foi a sua esposa que encontrou o senhor aqui dependurado ali. Foi ela que viu, ela me achou pendurado, ó. Nossa, bem nítido. Certo. Mas deixa eu entender um pouco aqui, tá? Se o senhor puder me falar. O senhor vivia bem com a sua esposa aqui? Eu só vivia. 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 Certo. Então o senhor vivia bem com ela, né? Sim. Certo. E daí parece que eu entendi que o senhor falou aqui tristeza. O senhor pode me falar qual que era o motivo da tristeza para o senhor ter feito isso? Ter tirado a própria vida? Aham. O senhor falou tristeza com a vida, parece? Certo. Ah, bom. Tristeza de novo, ó. Como? Chupi. Não, homem. Não, homem. Tava com algum problema financeiro, seu João? Aham. Tinha algum problema financeiro? Aham. Ah, sim. Sim. Não, homem. Não tinha, parece. É... Então o motivo mesmo pelo que o senhor fez ali, de tirar a própria vida, foi só tristeza? Aham. Isso mesmo. Tristeza, galera. Aham. Eu queria entender o porquê da tristeza, né? Porque pelo que o senhor me falou aqui, o senhor vivia bem com a sua esposa, né? Sim. Vivia bem, ó. Falou aqui, ó. Vivia bem. Bem baixinho. Bom, seu João. Mas é isso, tá? Eu sinto muito, igual eu falei desde já. O senhor tá falando aqui que é por uma tristeza que o senhor fez isso, né? O seu Luiz ali que relatou aqui pra mim, ele falou que parece que o senhor estava desgostoso da vida. Você conheceu o senhor Luiz ali, que falou pra mim dessa história sua aqui? Sim. Sim. Conheci o homem que falou comigo. Sim. Conheci. Ó, nítido. Nítido. Conheci. O homem que falou comigo lá, galera. O senhor Luiz. Ele relatou pra mim aqui, tá? Ele contou pra mim o que que aconteceu com você aqui. E deixa eu te falar, deixa eu te falar, meu irmão. O senhor tá falando aqui pra mim que foi por uma tristeza, né? Quando o senhor... Foi mesmo. Quando o senhor fez isso aqui, tirou a própria vida, quantos anos o senhor tinha? 58. 58, seu João? Foi. Acho que é 68, ó. 68? Isso mesmo. Minha idade. 68, parece. Certo, entendi. 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 É... Faz muito tempo que aconteceu isso aqui? Faz, sim. Faz, sim. Faz, sim, ó. Anos. Anos. Ah. O senhor se lembra? Quantos anos faz? Não lembro, parece. Certo. Vai ser. Certo. Mas faz tempo, então, né? Dá pra perceber mesmo que a casa... Ó, a natureza tomando conta, ó. Certo, seu João. Isso. Deixa eu te falar, meu irmão. É... É... Você pode me dizer se a sua esposa ainda está viva? Tá viva. Tá viva. Tá viva. Tá viva, parece que falou. Que bom, que bom. O senhor tinha filhos? O senhor tinha filhos? O senhor tinha filhos? Tinha. Certo, seu João, certo. Deixa eu te perguntar alguma coisa. Esse é o momento, tá bom? O senhor quer deixar algum recado aqui pra alguém? Tá bom. Vamos ver. Tá isso aí. Pra mulher. Pra sua esposa? Isso. Isso. Pode deixar um recado pra ela. Vamos. Eu amo todos, parece que falou. Eu amo todos. É... Meu Deus do céu, dá pra sentir a presença desse homem aqui, ó. Oi, velho. Deixa eu te perguntar, seu João. Quando eu tava conversando com o seu Luiz ali, que você disse que conhecia ele. Foi nítido aqui. Ele falou pra mim... Conheci, ó. Ele falou pra mim que já viu um homem lá perto de onde eu tava, lá no portão. E aqui também. Por um acaso, esse homem que apareceu pra ele é você? É o... Sou eu. Meu Deus. Falou aqui, ó. Que Deus me perdoe. Falou. Que Deus me perdoe. Nossa, velho do céu. Olha aqui. Olha aqui. Olha. Me arrepio inteiro, hein. Falou aqui, ó. Entendi. Que Deus me perdoe. Falou. Parece que falou. E ele falou aqui que foi ele que apareceu sim, ó. Beleza, meu irmão. Ó. Ó, se concentra aqui que agora eu vou fazer umas perguntas importantes, tá bom? É muito importante. Pra mim tentar te ajudar. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Arrependido, ó. Ó. Eu tô. Certo. Então você se arrepende de ter tirado a própria vida aqui. Me arrependo. Falou, galera. Tá arrependido, ó. Certo, meu irmão. Certo. E você está aqui por quê ainda? Está preso a alguma coisa? Está perdido? Preso. Preso, ó. Preso. Tem obsessores aqui. Com certeza. Tem mesmo. Eu tô sentindo. Não preciso nem perguntar. Meu irmão. Eu vou fazer uma oração aqui pra você. E deixar uma vela pra tentar te ajudar você a ir pro caminho da luz. Você aceita? Eu sei. A minha oração e a vela? Missa. Vela pra mim. Aceita. Aceitou, galera. Aceitou. Parece que ele falou aqui. Perdão, meu Deus. Eu vou ver depois na edição. Parece que foi. Tá arrependido. Beleza, seu João. Muito obrigado, tá? De coração pela comunicação aqui, tá bom, meu irmão? Eu vou acender uma vela aqui e fazer uma oração pra você, tá? Eu espero que eu te ajude, tá bom? Você ir pro caminho da luz. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado. O caminho da luz, ó. Galera, eu vou desligar o spirit box aqui. Pera aí. Deixa eu desligar aqui. Pronto. Galera. Dá pra sentir a presença desse homem aqui, ó. Pesado demais aqui, né? Um enforcamento, né? Deixa a opinião de vocês aí. Muitas pessoas falam que quem tira a própria vida, né, galera? Quem se mata, fica vagando, não encontra um caminho. Eu não entendo, galera. Na verdade, nós todos não entendem. É só Deus pra entender isso aí. Mas parece que ele falou aqui nítido. Eu vou ver depois. Me perdoa, Deus. Alguma coisa assim. Eu vou ver certinho, tá? Pra passar pra vocês. E deixa a opinião de vocês aí, galera. Tá? Deixa o comentário. Eu gosto muito de ver o comentário de vocês. Lembrando, tenha respeito com o canal e com os outros inscritos. Tá bem da hora, tá? Deixa lá que eu gosto de ver o comentário de vocês. Qual a opinião de vocês. Parece que ele falou que tirou a vida por causa que tava triste. Uma tristeza na vida, né? Parece que foi isso. Eu vou deixar uma vela aqui e vou fazer uma oração pra ele. E esperar ajudar. Beleza? Tamo junto, hein? Bom, galera. Olha lá. Deixei a vela ali, né? Comprometido. Um copo d'água também, tá? Eu entendi várias coisas no Spirit Box, galera. Só que depois eu vou ver certinho pra passar pra vocês, tá? Só que a parte que eu entendi que ele falou que aceitava ajuda, tá? Parece que tá arrependido de ter feito isso. Fiz minha oração, senti uma presença bem forte aqui, galera. E espero ajudar esse senhor a encontrar o caminho da luz, né? Tamo junto, hein? Tu não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da destruição que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Apenas com os teus olhos contemplarás. E verás a recompensa dos ímpios. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá e debaixo das asas dele tu encontrarás refúgio. Não haverá nenhum mal diante de ti. E nenhuma praga virá de noite te assolar. E trevá de noite. Uh. Obrigado.